O programa Saúde Total aqui na UNITV, canal 13 e 95 da NET, traz para você sempre a orientação com profissionais especialistas, qualificadíssimos para assuntos diversos de orientação. Esta é a grande verdade, diz que prevenir é melhor do que remediar. E o Dr. João Fernando Góes Filho, que é médico, ginecologista e obstetra, é o meu convidado para um bate-papo de agora. Dr. João Fernando, eu gostaria de saber de você o seguinte, tem aquela mulher que depois de uma certa fase da vida dela, ela já teve os filhos que queria e não quer ter mais filho. Ou tem aquela que começa a ter complicações, hemorragias, miomas, etc, etc, as complicações normais. Existe uma cirurgia, não sei se posso falar cirurgia, que chama esteroscopia, é isso? É isso. Existe a esteroscopia diagnóstica, que é um exame que nós fazemos no consultório com o objetivo de diagnosticar alguma patologia, normalmente que foi suspeita num ultrassom. E tem a esteroscopia cirúrgica, que daí é feita no centro cirúrgico, sob anestesia. Que é a retirada. Que é a retirada do pólipo, ou do mioma, ou então de toda a camada interna do útero, que chama endométrio, que daí com isso a paciente para de sangrar, né? Só que daí com isso ela vai parar de... vai ter a vida obstétrica dela interrompida, né? Então ela não vai mais poder ter filhos se fizermos toda a retirada do endométrio dela. É mais indicado nas pacientes que já estão na menopausa e que tem um endométrio muito espesso e que tem o risco desse endométrio espesso se tornar um câncer de endométrio. Então a indicação da esteroscopia com ressecção do endométrio, que é o nome científico, é mais na faixa etária acima dos 50. Nas pacientes mais jovens, nós recebemos... Isso que eu queria saber. Nós recebemos muitas pacientes com pólipos, que são umas formações verrucosas, digamos assim, dentro do útero e que isso faz com que elas sangrem mais, apresentem mais cólicas menstruais e o pólipo tem o risco de 4 a 12% de se tornar um câncer. Então sempre quando tem uma paciente com pólipo, a indicação é de ser retirada. O pólipo é suspeitado num ultrassom, mas o ultrassom não é o exame que dá certeza se é um pólipo ou se é um mioma. Então nós fazemos a esteroscopia diagnóstica no consultório. É uma endoscopia que nós introduzimos através do orifício do que sai a menstruação, nós introduzimos uma micro câmera de televisão e chegamos até a cavidade uterina. E lá você visualiza tudo. Visualizamos toda a cavidade uterina. Esse é um exame em dolor, nós conseguimos fazer no consultório. E aí feito o diagnóstico de um pólipo ou de um mioma submucoso, que é um mioma que fica alojado na cavidade uterina, aí levamos a paciente para o centro cirúrgico, com anestesia, fazemos a retirada dessa estrutura e ela vai embora no mesmo dia, segue a vida sem nenhuma restrição maior. O marido normalmente, ele acompanha todo esse processo? Sim, os exames são feitos no consultório, como nós fazemos um exame ginecológico qualquer, então ele vai estar acompanhando. E só no centro cirúrgico do hospital que ele não vai ter acesso, mas o resto nós precisamos que ele esteja presente, porque para fazer o internamento para a paciente, na alta dela... Tem que assinar, né? Tem que assinar e ela não deve sair, apesar de ser um procedimento símbolo, não deve sair do hospital sozinha, sempre acompanhada. E a recuperação dessa esteroscopia? A esteroscopia cirúrgica, nós pedimos para que nos 10 dias após o procedimento, ela não faça exercício físico e não tenha vida sexual, porque nesse período ela sangra um pouco. E se ela se submeter a exercícios, ela vai sangrar mais. Depois de 10 dias, é vida normal, sem nenhuma restrição. Agora, eu gostaria de saber de você o seguinte, é mito ou é verdade? Que depois que a mulher sofre uma esteroscopia, ela fica mais obesa? Ela engorda? Ah, não. A população acha que isso vai acontecer na laqueadura, né? Porque elas fazem a associação com nós fazemos a castração do gatinho, da cachorrinha, que daí é retirada dos ovários. A paciente na esteroscopia ou na laqueadura tubária, não mexendo nos ovários dela, ela vai continuar produzindo hormônio normal, o metabolismo dela vai continuar igual, então se ela engordar é porque ela comeu mais. É mito então? É mito, é mito. Não é verdade? Não, não é verdade não. E ela passa a ter o sangramento mensal normal? É, daí retirando o mioma ou o pólipo, ela vai ter um fluxo normal, que normalmente vem aumentado devido a essas estruturas anômulas. Retirando esse pólipo e o mioma que ela tiver, ela vai voltar a ter um fluxo regular. Doutor João Fernando, me diga uma coisa, preventivo de câncer de colo uterino, isso é bem antigo e hoje ainda a gente vê mulher que tem vergonha ou tem medo e não vai ao ginecologista e não faz o exame do Papa Nicolau. O que a gente pode dizer para essas mulheres? Olha, todo câncer, não só como o câncer de colo do útero, ou câncer de corpo de útero, ou câncer de mama, a chance maior de cura é se ele for detectado no início. Precoce. Um câncer de mama, por exemplo, se pegar um nódulo com mais de 2 centímetros, a chance de cura é pequena. Um nódulo com menos de 2 centímetros é 80% de chance de cura. Um pólipo, se for diagnosticado no início, um pólipo pequeno, a chance de desenvolver um câncer é de 4%, de 0,4% a 4%. Um pólipo há muitos anos, causando sangramento, que já está invadindo mais o músculo do útero, esse risco de desenvolver um câncer de corpo de útero pula para 12%. Então, quanto mais tempo ela demorar para procurar um médico, menor a chance de cura dela e menor a expectativa de vida dela. Então, ela tem que ter coragem, procurar o seu médico e tem que se submeter aos exames. Como o homem tem que se submeter ao exame de próstata, como temos que fazer a revisão cardíaca, não tem como. Se quisermos ter uma vida longa, precisamos nos cuidar. Qualidade de vida, essencial. Sem dúvida. Tem que ter uma alimentação saudável, fazer exercícios, ter uma vida regrada, sem fumar, sem beber e procurar seu médico para a rotina. Atividade física que você acabou de falar e a alimentação com qualidade, isso é fator preponderante? Sem dúvida. Hoje, já está provado que os cânceres, principalmente de mama, os cânceres de intestino, estão muito ligados ao aumento da alimentação com gordura e com alimentação industrial. Hoje, nós não fazemos mais o arroz e feijão, a carne que antigamente era o nosso dia a dia. Hoje, são comidas industrializadas, congeladas e que, sem dúvida, isso ajudou muito a aumentar o índice de cânceres que nós temos hoje na população. É porque os conservantes, né? Sim. Temos que voltar aos nossos avós. Sim. Fazer com banha de porco é melhor do que o óleo de soja hoje. Verdade. Obrigada, doutor João Fernando. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Está aí a orientação que a medicina preconiza, sempre trazendo para você profissionais qualificadíssimos como o doutor João Fernando Góes Filho, que acabou de falar conosco. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL